E hoje eu vou te mostrar três opções diferentes aí de câmeras pra você produzir o seu conteúdo em 2023. Você disse, você prometeu, você colocou lá no caderninho de metas que esse ano ia produzir conteúdo pra internet. Então eu tô aqui pra te ajudar, eu separei aí três modelos diferentes aí com valores diferentes, tem câmera a partir de 250 reais, então tem a opção aí pra qualquer tamanho de bolso e eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho uma dica que vai te ajudar a economizar dinheiro. Melhor, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro ainda esse ano. Então fica comigo até o final desse vídeo, depois da vinheta a gente já começa falando aqui, ó, dessa belezinha aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho pra ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem. Então pessoal, essa daqui é a Anker Power Conf C200, certo? Essa aqui é uma webcam de bastante qualidade, na minha opinião, na minha visão, ela é muito barata, principalmente pelo que ela entrega, né? A gente tá falando aqui de uma resolução máxima de 2K, né? Todo mundo gosta de 2K, 3K, 4K, 8K, mas o legal é que ela já entrega aí pelo menos o dobro do que a maioria das webcams entregam aí, que é uma resolução máxima aí de 1080p. Então esse aqui é um exemplo gravando na resolução máxima aí que a Anker C200 permite, né? Que é de 2K e eu também tô agora usando o microfone dela interno, né? Então dá pra gente ter uma noção aí se serve pra você. O que é legal de verdade nesse modelo, o que me faz indicar ela pra vocês, ao invés de, por exemplo, aí uma Logitech C920, é o software dela. Esse software que é o pulo do gato aí da C200, eu sei que tem, a Logitech tem o software dela, mas ele não bate de frente de jeito nenhum com esse daqui, porque você tem muito mais opções e muito mais controle aqui das configurações manuais aí do webcam. Eu comprei duas dessas aí pra um projeto de podcast que tá rolando super bem. Inicialmente aí eu optei, né? Acabei comprando três Logitech C920, mas não deu certo porque o software, cara, o software que acompanha, né? O G-Hub, ele é bem limitado, ele tem muitos bugs, às vezes ele não carrega ali as configurações, então você tem um trabalho ali de configurar manualmente três, né? Ou uma câmera que seja, e de repente o software não reconhece mais as configurações que você fez ali, ou então quando você liga e reinicia o computador já tá diferente, ou então o OBS não consegue identificar essas alterações que você faz dentro do software do G-Hub. E com o software, né, que acompanha aqui essa webcam, que é a C200, ele tá indo muito bem, até agora eu não tive nenhum problema, realmente ele salva as configurações ali que você faz ali, então você tem um controle de tudo, de exposição, de foco, você consegue inclusive dar o zoom ali e ele fica salvo. Então quando você abre o OBS já tá tudo ali bonitinho, você não precisa fazer mais nenhuma configuração dentro do programa do streaming. Eu comprei duas C200 no AliExpress aí, só pra testar, né, lá no estúdio, o dia tá dando muito certo, atualmente a gente tá rodando aí dois programas ao vivo, dois podcasts aí por semana, desde agosto de 2020, inclusive já tem alguns patrocinadores, o projeto tá andando, e eu escolhi montar inicialmente com webcam, que era mesmo pra de verdade facilitar o fluxo, né? A gente tem um outro estúdio, né, no mesmo local, que é o estúdio da WebTV, mas a gente preferiu separar, né, deixar as filmadoras realmente pro estúdio da TV, a gente não queria investir pesado nesse início, né, porque é uma coisa que ainda tá engateando, ainda tá no processo, mas tem dado certo e isso tem facilitado, porque qualquer pessoa ali, às vezes, acontece algum problema, então é só tirar o USB e colocar de novo que tá funcionando, e eu consigo aí facilmente controlar a webcam e resolver algum problema aí, mesmo eu estando em outro local. E aí então, a gente investiu nas webcams pra poder também ter uma graninha ainda pra investir na iluminação, né, então a gente comprou algum softbox pra usar dentro do estúdio, coisa simples também, é aquele mais simples lá, que tem o mais barato lá do mercado livre mesmo, e aí com essa iluminação mesmo, que mais simples, né, e com as webcams que também é um equipamento mais simples, a gente consegue ter um bom resultado e startar o projeto. A segunda opção que eu trouxe pra você dessa lista é uma câmera de ação, é a GoPro Hero 8, lançada ali no final de 2019, mas ainda continua sendo uma ótima opção pra produzir conteúdo. Muito difundida aí entre a galera do esporte, mas a verdade é que a GoPro já estourou essa bolha aí, ó, há muito tempo. É uma boa opção pra você que vai fazer vídeo na área externa, né, então se você vai fazer aí um vlog, né, se o seu conteúdo tem essa cara aí de vlog, ou então vídeo de viagem, com certeza esse daqui vai ser um ótimo investimento. Inclusive ela já tem um microfone interno que é razoavelmente bom, né, dependendo aí do seu nível de exigência. Então essa daqui é a imagem da câmera da GoPro Hero 8, filmando em 4K30, e eu também tô usando agora só o microfone interno, então esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio do microfone interno da GoPro, certo? E uma coisa que eu tenho que falar é que essa câmera é uma câmera lançada ali no final de 2019, né, então foi muito vendida em 2020, então ela não é uma câmera tão nova, mas também não é uma câmera tão velha, com certeza dá pra você usar aí nas suas produções. Claro que se você tiver, de repente, condição de investir agora num modelo mais novo, né, na 9, na 10, ou até na última, que é a 11, melhor ainda. Se você também faz vídeo de unboxing ou de review, né, de equipamento, também dá muito certo, porque, inclusive, antes eu usava uma GoPro Hero 7, né, pra fazer aquele top view, né, que a gente coloca a câmera em cima, né, pegando de baixo pra poder mostrar ali o unboxing, mostrar o equipamento, então dava muito certo, porque ela, por ser pequena, então é muito prática, é muito fácil de você conseguir colocar em ângulos diferentes, né, e esse top view é uma coisa que é meio de praxe, né, desse tipo de conteúdo, de unboxing, de review. É uma câmera pequena pra você transportar, então ela não chama muita atenção quando você chega nos lugares, então, de repente, você tem vergonha de filmar, então é uma câmera mais simples de você tirar do bolso e começar a filmar ali, né, não é aquela coisa que vai chamar atenção no meio de todo mundo. Você também tem a possibilidade aí de gravar o seu conteúdo aí em 4K ou 1080p. Aí tem um ponto de atenção que, pra gravar em 4K, você vai precisar aí de baterias extras aí. Eu diria aí que, pelo menos, umas três baterias aí reserva, porque você gravando em 4K, a bateria vai embora muito rápido. Então, você pode, inclusive, usar alguns acessórios, como, por exemplo, um Power Bank, né, que aí vai te ajudar a ter também um ganho de bateria melhor, porque você pode usar o Power Bank carregando ela enquanto a câmera tá parada, né, então, se você tá no deslocamento de alguma coisa, você pode deixar a câmera carregando pelo USB-C. A partir de agora, a gente entra aí já num outro nível, né. Essa câmera é pra você que já quer, assim, uma entrega mais profissional aí no seu conteúdo. Essa é uma das câmeras mais vendidas de 2022 e eu acredito que vai ser, vai continuar, assim, sendo uma das mais vendidas em 2023. Eu falo que ela é praticamente a T3i dessa geração. É uma boa alternativa aí para os criadores de conteúdo. A Sony ZV-E10. É um modelo de entrada. Ela tem um custo-benefício atualmente muito bom. Atualmente, ela tá custando aí cerca de 3.700 reais, né, sendo que eu já vi gente que conseguiu comprar ela pelo meu link lá da planilha lá de indicação de equipamentos do AliExpress. Pegou ela por menos de 3.500 reais. E aqui nessa câmera, a gente já tem algo que eu não consigo, cara, mais viver sem, que é a telinha flip, cara. Se você vai trabalhar, vai produzir um conteúdo onde você vai se filmar, é muito importante que você veja, que nem eu tô vendo agora. Eu tô me vendo ali na telinha ali. E é importante pra você checar se o áudio tá modulando, se você tá em foco, né, se tá gravando. Então, é muito legal você ter essa telinha flip. Por muito tempo, eu deixei de ter ela, porque quando eu me guiei pra Sony, né, a 6.500, a 7.3, que eram até câmeras muito mais caras do que essa daí, elas não tinham a telinha flip e me fez muita falta. A gente tem aqui a possibilidade de gravar o nosso conteúdo em 4K 30fps e também em 1080 em 60 e 120, então a gente consegue garantir aquele slow motion do sucesso. Um outro ponto positivo dessa câmera é que ela não tem limite de gravação. Então, por exemplo, como tem na 7.3, que é uma câmera muito mais cara, então, você não tem um tempo limite ali, que geralmente é entre as câmeras, né, as DSLR e até as mírolas, geralmente ali ficava entre 12 minutos e 29 minutos. O limite realmente vai ser só o tempo de memória que vai ter o seu cartão SD, né, o seu SD card. Se vai ser um cartão de 32GB ou de 64GB, também é claro que a bateria vai ditar esse limite, né, que vai ter uma hora que a bateria vai descarregar ali, se vai ser uma hora ou duas horas, e também se a câmera superaquecer, porque essas câmeras, né, menorzinhas, elas não são pra você ficar gravando horas, né, palestra, por mais que dê. Dá certo? Dá, mas não é pra isso. Essa é uma câmera com sensor APS-C que a gente conhece também aí como sensor crop, né, diferente aí de outros modelos de câmera que tem o sensor full frame, né, que é aquele sensor bem maior, né, e as lentes também costumam ser bem mais caras. Hoje a gente tem muitas opções aí de boas lentes crop, né, lentes claras e lentes baratas. Outra coisa importante dessa câmera é que ela já vem com o microfone interno, cara. É um microfone razoavelmente bom. Então botei aqui a ZV-10 aqui no tripé pra gente poder testar a qualidade do áudio dela usando só o microfone interno. No caso eu tô usando a 18mm, tô a mais ou menos aqui um metro da câmera, e a 18mm, como essa câmera tem um sensor, né, APS-C cropado, ela vai ficar aí como se fosse mais ou menos ali uma 27, 28mm. Mas você também tem uma entrada P2 aí, então se você quiser, de repente, aí usar um lapela ou um microfone direcional, você tem essa possibilidade aí pela entrada P2 que tem na câmera. Ela também tem uma saída de vídeo, cara, o que é muito legal pra você ter um monitor externo, né, você usar, ter a possibilidade de usar um monitor externo. E galera, todos os links aí eu vou deixar na descrição, tá bom, todos os links aqui das câmeras, dos equipamentos que eu tô falando nesse vídeo, eu vou deixar na descrição. Inclusive, essa câmera, ela também foi comprada no AliExpress, tá bom? Ela não é minha, ela é do meu amigo Malakias, ele comprou no AliExpress, e ele tá usando muito essa câmera pra fazer, principalmente aí, transmissão ao vivo, tá certo? Gravando podcast, e também conteúdos aí pros clientes dele. Ele tem um estúdio de podcast, inclusive eu já participei de um episódio lá do Malakias, já postei aqui no canal alguns trechos, tá bom? Vou deixar o link aí também do episódio na descrição pra vocês conferirem, tá bom? Então, é uma câmera que ele tá usando profissionalmente, ele tá ganhando dinheiro com essa câmera, então, com certeza, aqui é uma excelente opção de entrada, é uma excelente opção pra você começar a ganhar dinheiro no audiovisual. Então, essas foram as minhas três dicas aí, três indicações de câmeras pra você começar a produzir o seu conteúdo ainda em 2023, e mesmo que você não possa investir em nenhum desses modelos aí que eu mostrei, você não tem que esperar até 2024, você não tem que esperar mais um ano pra estartar o seu projeto, porque provavelmente você já tem um smartphone, e essa pode ser a sua porta de entrada no audiovisual. Tem criadores de conteúdo usando só o smartphone pra fazer os trampos, pra fazer collab, parceria com marcas grandes. Ano passado eu entreguei alguns vídeos feitos 100% com celular, certo? Ou era filmado e editado no celular, ou era filmado com celular e eu editava no Premiere, mas o importante é que dá sim pra você produzir conteúdo com celular e você provavelmente já tem essa ferramenta aí pra começar a produzir e ganhar mais dinheiro ainda esse ano. Então, talvez o que esteja faltando realmente é só um pouco de iniciativa, criar mais e consumir um pouco menos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá certo? E também vou te pedir aquele nosso velho joinha da confiança com o seu like. O YouTube entende que você gostou desse vídeo e ele vai te entregar mais vezes, mais conteúdos assim que a gente publicar um vídeo novo aqui e ele também vai entregar esse vídeo pra mais pessoas e isso ajuda muito o canal. E eu tô deixando também todos os links aí de tudo que eu falei aqui, tá na descrição, tá bom? Você comprando desse link você também ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo mais conteúdo pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos muito bem e a gente se vê no próximo vídeo. E o próximo vídeo já é agora porque eu separei mais dois vídeos aí pra você assistir, ó. Desse lado aqui tem um review de um equipamento bem legal, acho que você não viu ainda. Desse outro lado aqui, ó, tem um making of, os bastidores de uma produção que eu participei, tá bem legal. Então escolhe um desses dois aí e assiste que eu vou editar o próximo vídeo da semana que vem pra você, tá bom? Então escolhe aí. Vai embora agora não, escolhe aí.